A cama com algumas coisas, o senhor fala que se fosse bom Deus, não me quer chamar essa igual, porque pai, eu tenho domingo, eu tenho esposa, eu tenho família, eu tenho minisfério, eu não compro, e o diabo lançou uma seta pra paralisar o teu passo esquerdo, mas o meu Deus manda dizer, eu chame a xixim, se me falo com o nosso ativo, eu te dou a vitória, o meu Deus é uma vitória, eu te dou a vitória, eu te dou a vitória. Amém. 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 Presta atenção. Quando você tocar na mão da pastora você não vai aguentar agora de instalação em tua vida. Quando pirata tocar eaponês sé qual parecer, há um tempo de levantar na mão do celulínse Obrigado.